Bom dia, bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui para mais uma aula hoje, segunda-feira, 24, é isso? 24 de outubro. E a gente vai dar continuidade às nossas aulas sobre a história do teatro, né? Comigo aqui, professor Adeil, da aula de arte. A gente teve falado aí para vocês sobre o desenvolvimento do teatro, como é que ele apareceu no ocidente, né? Aquela história do teatro grego, as referências que esse teatro trouxe para o teatro moderno, certo? E como esse teatro foi usado por alguns pensadores para difundir outras ideias, além daquelas simplesmente do entretenimento. Certo? E hoje a gente tirou uma parte dessa, vamos dizer assim, né? Desse uso do teatro para o ensino vinculado a outras propostas, que sejam sociais ou políticas, certo? Da história do Bertold Brecht. E a gente vai acompanhar isso a partir de agora, vamos lá? Teatro moderno de Bertold Brecht. Vamos conhecer esse rapaz, o que foi que ele fez e por que que ele insistia tanto nessa questão do ensino de consciência política através do teatro. O nosso roteiro de aula está aqui e o objetivo está aí, né? Identificar e compreender os elementos da composição cênica, sua história de desenvolvimento e todas aquelas características que a gente já estava vendo aqui. Lá no finalzinho, resolução e uma questão. O teatro do século XX, Bertold Brecht. Olha só, para a gente falar desse rapaz, a gente precisa entender direitinho essa história aqui do... Não está marcando. Ih, vou ver se a caneta presta. Também não, mas tudo bem. Essa... Como o teatro se comportou no século XX, certo? Como toda a arte, ela foi se desvinculando, se desvinculando da questão tradicionalista. A arte começa com uma proposta toda tradicional, certo? Voltada àqueles parâmetros greco-romanos de harmonia, equilíbrio e de uma certa fantasia, certo? Então, contar uma história estava ainda muito preso àquelas propostas mitológicas, né? De associação dos seres humanos com a sua busca pelo eterno e tudo mais. Só que com a... Vamos ver aqui mais uma vez. Com o advento das vanguardas, ok? Aê! Com o advento das vanguardas, o século XX, gente, vai inaugurar aí uma proposta diferenciada. É nesse momento que a sociedade vai olhar para si mesma e se perceber e se questionar. Na pintura, na escultura, na música, isso vai ter alguns parâmetros, ok? A pintura vai deixar de ser absolutamente uma leitura da realidade, mesmo que idealizada dessa realidade, certo? O teatro vai fazer questionamento sobre a condição humana, a organização da sociedade, a política, certo? E como o indivíduo é considerado dentro dessa mesma sociedade. Então, o teatro no século XX vai olhar para o indivíduo, não como a comédia de arte fez no Renascimento. A comédia de arte olhou para o indivíduo e só falou de comicidades do dia a dia, mesmo que essa proposta política de comicidade, de falar do cômico, tivesse ali a sua crítica em relação àquela eterna briga de classes. Mas o teatro do século XX vai repensar esse ser humano moderno e vai questionar outros papéis que não tinham sido questionados ainda, como o posicionamento da mulher na sociedade, os direitos das outras classes, a questão de por que uma classe tem isso e aquela outra não tem. Então, o teatro do século XX vai colocar o dedo na ferida em muitos aspectos que ainda não tinham sido pensados antes. E aí é onde entra o papel desse moço, Bertold Brecht, na construção dessa proposta de ensinar as pessoas sobre o seu posicionamento político na sociedade e como eles poderiam criar em outras pessoas essas mesmas críticas, esses mesmos questionamentos. Beleza? Vamos falar dele aqui um pouquinho. Bertold Brecht foi um ativista. Quando você escuta alguém dizer que é um ativista ou foi um ativista, você entende logo que essa pessoa teve dentro das suas atividades, dos seus pensamentos, da defesa dos seus ideais, uma vida de ação. Então, ele agia na construção das suas propostas. Um ativista faz isso. Dramaturgo, porque trabalhava com a questão da criação de textos teatrais e a montagem de peças. Poeta e encenador alemão do século XX. Então, por ser alemão, a gente entende melhor aí o nome dele, né? Bertold Brecht. Ele viveu durante a época da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Imagina aí a situação de alguém que presenciou as duas grandes guerras, certo? Estando na Alemanha, que foi o foco central dessas duas grandes guerras. Então, a vivência, a experiência dele, como cidadão, dentro desse processo todo aí de Primeira e Segunda Guerra, foi bastante importante na construção dele também como ativista, como dramaturgo, como poeta. Então, ele vai usar o trabalho dele e a arte dele para combater o fascismo europeu. A visão que ele desenvolveu acerca dos objetivos dos poderosos da Primeira e Segunda Guerra fez ele entender quem eram esses causadores. E o pensamento ideológico, nesse sentido, que é o fascismo, passou a ser combatido por ele. Então, vamos aqui te fazer um convite, vem com a gente, né? Que hoje a gente vai falar de como ele usou o teatro como meio político e o que se estabeleceu como épico a partir dele. Ou seja, ele estabeleceu algumas coisas na linguagem teatral que criaram parâmetros, que foram referências, ok? E as pessoas passaram a usar depois que ele estabeleceu. Mais ou menos como o teatro grego fez para o teatro ocidental como um todo. As referências que a gente tem de estrutura do nosso teatro ocidental é quase toda grega. E dentro da linguagem, da estruturação dessa linguagem, o Bertold Brecht abre seu espaço e coloca ali também a sua contribuição, tornando alguns aspectos tão importantes que se tornaram épicos a partir dele. Este é o Bertold Brecht. Vamos lá. Alguns historiadores vão dividir o trabalho do Brecht, gente, em três fases. Em três fases. Ele tem frases, mas... Três fases. Virei se herda aí. Na primeira fase, durante a época da República de Weimar, que foi depois da Primeira Grande Guerra, né? Nessa fase ele trabalhou como enfermeiro. Ele vai desenvolver um teatro de entretenimento político. O que é isso? O teatro de entretenimento político. Os textos do Brecht vão ser mais voltados para o entretenimento, embora falando de política. As pessoas vão ter condições de ver um texto sendo interpretado sobre política, mas não necessariamente com viés de ensinar política para as pessoas. Ele era socialista, não comunista. Há uma diferença entre uma coisa e outra. E, portanto, escreveu peças que, além de entreter, tinha um viés político ligado à luta de classes. Quais são essas classes? Quais são essas classes? Dentro de uma sociedade, seja ela capitalista, seja ela comunista, socialista ou de outro parâmetro, sempre tem uma estrutura social colocada lá, formada por classes ou castas, como dizem em outros lugares. Então, o viés do entretenimento do teatro do Berthold Brecht nessa época era para manter as pessoas informadas, pelo menos, sobre em que classe elas estão. Para que isso? Por que é importante você saber em que classe você está? Para você entender aonde vão seus deveres, até onde vão seus deveres e onde estão os seus direitos. E lutar por eles. Então, aí a gente já enxerga uma tendência didático-política do Berthold Brecht. Nessa época, ele escreve algumas peças, como O Casamento do Pequeno Burguês, de 1919. E essa expressão, Pequeno Burguês, é cunhada depois da ascensão da burguesia. Todo comerciante, lá no finalzinho já do Renascimento, todos os grandes comerciantes são definidos como burgueses, porque as partes das cidades onde funcionavam a troca de mercadorias, a venda, a exploração, os navios partiam para explorar outras áreas e depois voltavam com mercadoria. Esse nicho da sociedade, da cidade, era chamado de burgo. E onde estavam os burgos, estavam os burgueses, os comerciantes. Até o início do Renascimento, só eram considerados grandes estifes da sociedade, o clero e a monarquia. A monarquia, junto com o clero, eram praticamente os donos dos lugares, dos países. Eles tinham a terra, eles tinham os privilégios políticos, etc. Nasce uma classe comerciante, que vai ser chamada de burguesa depois, e, de tanto amealhar muita riqueza, eles vão querer o mesmo privilégio do clero e da monarquia. Aí cresce uma outra classe extremamente rica. Dentro dessa classe, existem os pequenos comerciantes. E a gente pode comparar mais ou menos isso com a classe média alta da nossa sociedade atual. Por que é chamado de pequeno burguês? Porque é aquele que, apesar de ter, de trabalhar com o comércio, com a venda de mercadorias e tudo mais, ele não é produtor desta mercadoria. A classe burguesa, ela se divide bem aí nesse processo, onde eles deixam de ser somente comerciantes para também serem produtores. Os industriais, aqueles que detêm o processo de produção de mercadorias, de bens de consumo. Aí vai ser dividido assim, aquele que produz e aquele que só repassa. Então, se você apenas comercializa, por mais que você seja dono de uma rede de supermercados, você não produz as coisas que você vende. É bem aí que mora mais ou menos esse pensamento do pequeno burguês. Se você ganha 20 mil reais por mês, sendo trabalhador, sendo funcionário público, sendo alguma coisa nesse sentido, você não produz e nem vende, você é assalariado. É bem aí nessa proposta que o Brecht vai colocando, clareando o pensamento das pessoas sobre que parte da sociedade elas fazem. Ok? Aí, na peça, o casamento do pequeno burguês, ele explora muito essa situação, de colocar as pessoas dentro de uma compreensão mais clara sobre qual parte da sociedade elas fazem parte. Então, quem é o burgo hoje? Quem é o burguês hoje? O burguês é aquele que detém a produção das coisas que a gente consome. é o chamado rico, de verdade. O que faz o carro, o que faz o smartphone, o que faz tudo o que a gente consome, aquele que produz é o burguês, é o rico de verdade. Se você tem acesso a esse consumo e não é pobre, aí, de acordo com o Bertold Brecht, você é só o pequeno burguês. Aqui pode perder esse privilégio a qualquer momento. Só perder o emprego. Ele trazia essa reflexão. Essa foi a primeira fase dele. Na segunda fase, ele ficou conhecido como teatro didático. Ele já ensinava naquele tempo. Antes disso, ele já tinha uma proposta didática. Então, ele vai ser mais aprofundado. Tanto que ele vai ser chamado, nessa segunda fase, de teatro didático. E como o próprio nome diz, ele explica, explicava, aliás, e explicitava o seu ponto de vista em suas encenações. Ele já coloca aí muito do pensamento dele nas encenações sobre essa proposta de esclarecimento político da sociedade. Então, durante a época da ascensão do Partido Nazista e da quebra da Bolsa de Nova Iorque, em 1929, o Brecht utilizava uma estética expressionista. A gente já falou sobre expressionismo em outra aula, mas sobre essa estética expressionista do Brecht, a gente vai falar um pouco mais adiante. E ele começa a defender, gente, que política devia ser feita e entendida por toda a população. A gente está falando de metade do século XX, desde 60, mais ou menos, até meados de 70, sobre uma pessoa preocupada em passar para as outras pessoas esse entendimento de que política deveria ser feita e entendida por toda a população. É bem aí que entra o significado desse teatro didático do Bertold Brecht. Por que isso é importante? A gente volta ali sobre a questão da preocupação dele de fazer as pessoas ficarem atentas sobre o seu posicionamento dentro da sociedade. qual parte que eu estou, qual é a minha classe, qual é a minha importância dentro da minha classe, quem depende de mim e eu dependo de quem dentro dessa proposta toda. Isso serve para esclarecer as pessoas para elas não serem exploradas mais do que já são. Então, a preocupação do Bertold era essa o tempo todo. Você precisa saber de onde vem essa exploração, você precisa saber também se você não está explorando outras pessoas. E a consciência política e de classe, para ele, era extremamente importante. E ele achava que tinha que passar isso para todo mundo. Todas as pessoas deveriam entender sobre política e fazer política. porque ele sai de uma situação, de uma atmosfera que criou a Primeira Guerra Mundial na Alemanha. Depois ele vê a ascensão do Partido Nazista e do fascismo e as consequências que isso trouxe para o mundo e para a Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Então, cria-se uma preocupação por parte dele, por parte não só dele, mas de muitos outros pensadores e artistas, de fazer com que a população tenha um crescimento, desde pequeno, dessa consciência política, para que isso não torne a voltar. Isso já está claro. Ficou claro bastante para todos os pensadores pós Segunda Guerra, os filósofos e educadores, que sem consciência política, sem uma preparação sobre como a estrutura social funciona, as comunidades podem cair de novo no mesmo buraco, dessa armadilha chamada fascismo. Então, para atingir esse objetivo, ele escreve peças dialéticas que mostravam dois pontos de vista divergentes sobre um assunto. Olha só a proposta aqui de pensamento do Brecht sobre a discussão de um assunto, vendo ele por dois parâmetros divergentes. Essas propostas são chamadas de peças dialéticas. Isso aí é uma característica de quem conhece a estrutura do pensamento filosófico grego-ocidental antigo. Aristóteles, quando ele escrevia os seus pensamentos, ele colocava sempre ele conversando com outra pessoa e analisando os pontos divergentes do assunto que estava sendo discutido. Então, ele traz... A gente não está tratando aqui de um teatrólogo, alguém que gostava de teatro, de fazer pecinha e de colocar a vida da sociedade nas pecinhas que ele fazia. A gente está falando de um pensador, de um idealizador, de um estudioso filosófico. Então, ele traz essas características para fazer com que as pessoas entendam que todo assunto tem dois lados. E qual é o objetivo disso? Debater. Construir um debate. E um debate é aquele diferente de discussão. Debater. Debater é um jogo do intelecto. E só o ser humano soube desenvolver até hoje. De analisar claramente, de segurar as próprias paixões, e até certo ponto admitir se está errado, e reconhecer esse erro. Então, ele vai atrás disso, dessa proposta dialética. Aí, ele também vai fazer com que as causas e as consequências de ambos os lados sejam analisadas, e instiga a plateia a refletir. Aí, Bianchi mora o objetivo principal desse trabalho do Brecht, enquanto teatrólogo, levando a política à discussão no teatro, de maneira, mais uma vez, didática. Levando a plateia a refletir. E não só refletir, mas também decidir que lado vai apoiar. Ele também escreveu poesias para tentar alertar e acordar a população alemã do perigo que representava o partido nazista. Então, não só o preocupado em trazer essa reflexão para as pessoas através do teatro, ele também escrevia poesias. E as poesias travavam um verdadeiro embate de esclarecimento dessa população acerca, certo, das propostas do chamado partido nazista. Exemplo de um desses poemas dele. Primeiro, levaram os negros. Mas não me importei com isso. Eu não era negro. Em seguida, levaram alguns operários. Mas não me importei com isso. Eu também não era operário. Depois, prenderam os miseráveis. Mas eu não me importei com isso. Eu não sou miserável. Depois, agarraram os desempregados. Mas como eu tenho meu emprego, também não me importei. Agora estão me levando. Mas já é tarde. Como eu não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo. Bertold Brecht, 1898-1956. Nesse poema, o Brecht vai fazer uma análise do posicionamento passivo dos membros da sociedade em relação às classes que formam essa sociedade. Você faz parte de uma classe, mas você fica fechado na sua bolha. Sem saber, sem perceber que o que acontece na outra bolha pode chegar até a sua e estourar essa bolha. Então, quando ele diz primeiro levaram os negros, mas eu não me importei, em seguida levaram alguns operários e eu não me importei, uma hora chega na sua bolha. porque a sociedade ela não é um conjunto de classes independentes. Essa ideia abstrata de que nós somos formados por classes independentes é que estabiliza a fantasia de que ninguém tem nada a ver com ninguém dentro de uma sociedade. Então, quando o Brecht fazia isso, ensinava no teatro sobre como você deveria agir dentro da sua classe social, sobre consciência política, e escrevia poemas que tratassem desse tema dessa forma, ele estava sempre instigando as pessoas a pensar e repensar o seu papel social, o seu posicionamento político na sociedade. Então, se no primeiro momento aqui a criatura envolvida no finalzinho do processo já tivesse agido, não tinha chegado nele. Se essa sociedade analisada pelo Bertolt Brecht tivesse a consciência política e de classe e a ideia clara de que eles são um único indissociável, todos os processos estariam mantidos de boa sem que nada acontecesse com ninguém. E o que faz a gente ter essa consciência política, essa consciência de classe? o entendimento e a compreensão e a ação dessa política. E a gente está falando de metade do século XX. A gente está analisando aqui uma situação que aconteceu já há alguns, algumas décadas atrás. E já havia essa preocupação. toda sociedade em que a política por próprio nome tem apenas um significado e esse significado passa longe da ação social das pessoas enquanto essa política, não é vista como saída para o desenvolvimento dessa sociedade. Já pensava sim esse nosso amigo Bertolt Brecht. Então ele tem um papel muito importante na hora de estabelecer essa consciência não apenas no aspecto político, mas também no aspecto social. Esse aqui não é um dos únicos poemas do Bertolt Brecht. Ele tinha outros com outras temáticas, mas geralmente nessa pegada de consciência política social. Depois do estabelecimento do chamado primeiro Reich, e teve a ver com a primeira guerra e a segunda. O Brecht foge da Alemanha e vai para Nova York nos Estados Unidos. Olha, isso aconteceu com muita gente. Até Albert Einstein também teve que vazar da Alemanha porque foi considerado perigoso para a nação. Ele era judeu. dentro da construção desse novo eixo intelecto-cultural artístico que estava se informando nos Estados Unidos, em Nova York, tudo tem a ver com o que aconteceu na Europa na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, Paris, que sempre foi um centro produtor de cultura, arte e pensamento, já não tinha mais força. Já não tinha mais força para ir adiante. Então, pensadores, artistas, escritores, produtores de peças teatrais, de fotógrafos, essas pessoas tiveram que ir embora da Europa, perseguidas. e elas iam para onde? Para vários lugares, mas o principal, Nova York, nos Estados Unidos, que era um lugar que estava oferecendo esse espaço. Então, a partir de 1945, Nova York começa a despontar como um grande centro artístico moderno, por causa dessa situação ocorrida na Europa, tendo em consideração a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Então, ele vai para Nova York e nessa época, era a época em que a Broadway estava estourando. O que é a Broadway? Existe um nicho na cidade de Nova York, lá no iniciozinho dos anos 40, 50, uma rua específica chamada de Rua da Beira ou Rua da Borda, mais ou menos, e onde vários teatros se estabeleceram naquela região e foi conhecida exatamente pelo nome Broadway. E ali começou o mercado a crescer dos musicais e é o preferido, a característica preferida do teatro para os estadunidenses é o musical. não sei se vocês já perceberam que, principalmente em shows infantis, mas o teatro musicado ele é o âmago do teatro norte-americano, do teatro estadunidense. Quando você vê filmes, principalmente filmes infantis, sempre tem uma musiquinha, sempre tem para acompanhar, para fazer parte da contação da história, porque isso é característica do teatro norte-americano e do cinema também. Os filmes mais, como é que eu vou dizer, os mais reconhecidos, os mais louvados pelo público norte-americano, em sua maioria, historicamente, são musicais. E aqui e ali ainda se fazem, musicais que estouram, que fazem sucesso e ganham prêmio. Então a Broadway está dentro desse pensamento de construção, de espetáculos artísticos, musicados, sobre várias temáticas. Alguns deles fazem tanto sucesso que passam décadas em cartaz. Cats é um deles. Cats que fala sobre o quê? Gatos. Colocados assim, Cats, que tem aquela música, uma das músicas mais famosas, famosas do teatro norte-americano. Bom, a Broadway estava estourando e influenciando ele, o Brecht, na sua terceira fase. E aqui a gente vem para a nossa terceira fase e é exatamente isso, os musicais. Vão ser a terceira fase do Brecht. As peças musicais são a junção das culturas europeia e norte-americana, onde trabalhava o didatismo político. Olha só onde é que ele vai atrás ainda de fazer didatismo político junto com entretenimento musical. Mas por que que ele fazia assim? Ele tinha que chamar a atenção das pessoas. Ele tinha que chamar o povo para ir para lá ver. E o que atingia esse interesse era manter a característica própria daquele teatro que estava sendo feito lá, no caso aí, os musicais. Aí as pessoas iam ver o musical interessante e ao mesmo tempo iam aprender sobre política. E nessa época ele vai escrever, por exemplo, essa peça aqui chamada Mãe, Coragem e Seus Filhos. E vai mostrar uma mulher que lucra com a guerra discutindo as causas e consequências disso. E também trazendo músicas que refletem sobre essa narrativa. Entenderam como é que ele faz? Como é que ele fez? Deixa eu apagar bem, que esquete-se, para não misturar uma coisa com a outra. Então era assim, se você parou para pensar, como é que ele fazia isso? Misturar ensino de política junto com entretenimento musical. Está no texto, está na forma como você conta a história, está na vivência e nas referências sociais que as pessoas terão ao ver a peça no palco sendo vivida. Então quando ele coloca a história de uma mãe que lucra com a guerra, exatamente aí ele já coloca um posicionamento dos próprios Estados Unidos em relação à Primeira e a Segunda Grande Guerra. Principalmente em relação à Segunda. Os Estados Unidos foram aliados na Segunda Guerra e depois que tudo terminou, eles financiaram a reconstrução das cidades europeias. e foi aí que eles ganharam muito dinheiro e se desenvolveram bastante a partir daí. Principalmente na questão da produção de aço, de ferro, de estruturas para construção, de automóveis, tudo, tudo. Os Estados Unidos cresceu muito a partir da Segunda Guerra nesse financiamento da reconstrução dos europeus, das cidades europeias. e como essa construção foi feita, essa reconstrução foi feita, que partes da sociedade realmente lucraram com ela, que partes da sociedade foram exploradas nesse ganho de lucro, tudo isso é, vamos dizer, minimizado, não minimizado em sua importância, mas dentro de um cenário de compreensão ali, de ação social. nesse conto de Mãe Coragem e Seus Filhos, uma mãe que lucra com a guerra e as causas e consequências dessa proposta de lucrar com a guerra. Quem perde, quem ganha, onde é que está você politicamente dentro da sociedade nessa narrativa? Ok? Bom, acho que está bem explicadinho. Agora, o teatro brestiano, brestiano, é chamado de teatro épico. Por quê? Bom, ele trabalhava com o teatro dessa maneira, de forma épica. O épico tem como objetivo, aliás, o épico como adjetivo para o texto dramático, teatral, cuidado para não confundir com as narrativas épicas, é classificado por eu lírico sendo narrador e personagem. A ação e o tempo da peça não necessariamente cronológicos e, o mais importante, o público não está passivo, mas sim age analisando e refletindo as situações propostas em cena. Essas são as características desse chamado épico brestiano. Então, enquanto o eu lírico é narrador e personagem, enquanto a ação e o tempo da peça não precisam ser cronológicos, o público também não é passivo, vai agindo, analisando e refletindo as situações propostas em cena. Essa era a maneira de trabalhar e de passar a sua mensagem do Bertold Brecht. Bom, para isso, ele faz com que o espectador e o ator não sejam tomados pelo chamado mise en scène, que é o mesmo que jogo de cena, e cria uma ilusão de algo real, como no realismo do tio Stannis, mas sim que ambos estejam o tempo todo conscientes de estarem presenciando uma encenação, a fim de que, a partir do distanciamento das personagens, haja a reflexão e a análise de situações. Explicando melhor, o texto, a interpretação, a construção dos personagens, a proposta interpretativa do Bertold Brecht nesse sentido, criava um ambiente em que o espectador não mergulhasse tanto na proposta a fim de se perder nela, de criar uma fantasia na cabeça. Ele estava o tempo todo mantendo o público consciente daquela interpretação, daquela maneira de passar a mensagem e criando reflexão o tempo inteiro através dessas mensagens. Com isso, o público não ficava passivo, era uma uma forma de manter o público ativo intelectualmente sobre aquilo que estava sendo passado para ele. Essa perda dentro, quando você se perde dentro da fantasia da proposta teatral, é que ele chama de se perder no jogo de cena, se perder no mise en scène. E nisso ele era absolutamente fantástico, que ele sabia fazer como ninguém. Ele também propõe elementos para causar esse afastamento, esse afastamento e estranhamento. Esse afastamento e estranhamento aqui é aquele da proposta do espectador não se perder, não se deixar envolver pela fantasia. Então, como é que ele propõe esses elementos desses personagens? Primeiro, quebra da quarta parede, onde há interação direta com o público. O personagem não representa indivíduos, mas sim a classe social em que vivem, os gestos, movimentos repetidos dos atores que classificam a classe de seus personagens, as songs, em inglês mesmo, como instrumentos para afastamento e análise. Ele também usa a história como metáfora e o grotesco no fazer cômico. Vamos analisar de um por um. tudo isso que ele usava para manter esse afastamento e estranhamento. O que é essa quebra da quarta parede? Até o teatro de comédia de arte no Renascimento, não havia absolutamente nenhuma relação de quem estava interpretando no palco com quem estava assistindo. era uma relação absolutamente passiva. Com a instituição da comédia de arte, começou a aparecer uma certa interação, mas era uma interação muito tímida. Onde, no máximo, o intérprete no palco olhava para a plateia, mas sem estabelecer uma comunicação direta. Com a instituição da chamada quebra de quarta parede do Brecht, o personagem em palco passa a ter uma comunicação mais ativa com quem estava assistindo. É quando ele olha para a plateia, é quando ele faz a plateia entender e, muitas vezes, adivinhar uma ação dele, ou quando há um embate mesmo verbal, onde se conversa com a plateia. Isso serve para quê? Para manter a plateia acordada, entendendo. Isso aqui é uma interpretação. Há uma interação direta com o público. Isso é chamado de quebra de quarta parede porque é uma metáfora. o palco do teatro é cercado por uma parede lateral, duas paredes laterais, aliás, e uma de fundo, que é o fundo de cena. E à frente existe uma quarta parede ilusória. Por quê? Porque não há comunicação, não havia comunicação de quem estava interpretando com quem estava vendo. Quando você para e olha para o público interage com ele, é como se você quebrasse aquela quarta parede. Isso acontece muito hoje. Nas gravações do programa Sai de Baixo da década de 90, por exemplo, tinha muito disso. Em shows de stand-up se faz o tempo inteiro essa quebra de quarta parede. E no cinema também pode acontecer. Em cinema, em novela, em série, do personagem olhar para a câmera e falar com quem estava provavelmente com quem está observando. No filme Deadpool, por exemplo, acontece bastante do protagonista fazer isso, conversar com a câmera, com você que está vendo o filme. Então, isso aqui é quebra de quarta parede. Ele usava os gestos, aliás, os personagens não representavam indivíduos, mas sim a classe social em que eles vivem. Era para manter isso bastante claro para quem estava vendo. Os gestos, movimentos repetidos dos atores que vão classificar a classe dos seus personagens o tempo todo. Além do personagem interpretando não o indivíduo, mas a sua classe social, eles tinham movimentos específicos e repetidos desses atores que classificavam essa classe social, essa origem social dos personagens. A música era um instrumento para afastamento e análise, as chamadas songs, em inglês mesmo, e usar a história como metáfora e o grotesco no fazer cômico. Estavam o tempo todo essas características aqui, construindo esse épico brestiano, fazendo o público encontrar esse afastamento, estranhamento, para se manter lúcido dentro da captação da história que estava sendo vivido ali. Trabalhar e estudar Brecht é essencial para desenvolver não só um senso crítico, senso crítico é quando você para de aceitar aquela resposta, porque sim, ah, porque isso, porque sim, quando você aprende que porque sim não é resposta, você já tem aí construído o mínimo necessário de senso crítico. Em quem é que ele queria despertar isso? Em quem faz o teatro e em quem assistia o teatro. Mas também entender o teatro como mais que apenas um local de entretenimento. E o Brecht fez isso com tamanha força, tamanha propriedade e ele é referência em toda a história do teatro ocidental nesse sentido, de construção de consciência política e social. o que estava sendo feito paralelamente ao trabalho do Brecht no século XX? Um monte de coisa nova, um monte de inovação, um monte de peças que entraram para a história, certo? Mas todas elas tinham como característica igual a todas elas a falta dessa construção do afastamento e estranhamento do público acerca do que estava sendo ensinado na peça. Muitas peças baseadas ainda nas propostas greco-romanas, mesmo que adaptadas, elas tinham por objetivo somente entreter as pessoas irem para o teatro para ficarem entretidas, para se desligar da realidade, para desconstruir uma preocupação que elas achavam que não precisavam ter, que era essa com política, com sociedade, enquanto as coisas aconteciam como aconteciam. Então, a preocupação do Bertold Brecht era essa, fazer as pessoas se entreter e ao mesmo tempo estar construindo consciência política, de classe, envolvidas com a sociedade da qual elas mesmas fazem parte. era sair do teatro com consciência humana, mesmo que política e social, mas humana. Ok? Vamos exercitar um pouquinho? Dez minutos para a gente fazer uma análise nos exercícios. Primeira pergunta vai ser colocada assim, o teatro, aliás, o dramaturgo e teatrólogo Bertold Brecht é uma das fortes influências da linguagem teatral. Não apenas ele, mas é uma das, por isso que a gente coloca aqui. Suas experimentações são consideradas referências para os estudos teatrais. Brecht chegou a um conceito próprio de epopeia para tornar o espetáculo mais eficaz na luta social. E a gente vê mais uma vez que era uma proposta, era um ideal, era um caminho que ele escolheu para seguir. Usar o espetáculo como uma forma eficaz de luta social, fornecendo meios para a realização do teatro político, denominado como teatro épico. Isso tudo ficou claro, isso aqui é a parte do comando. O comando da questão diz, como forma de narrativa, o teatro épico é caracterizado principalmente a partir de... Nas alternativas aqui, cada uma vai mostrar uma coisa que está envolvida com a questão do teatro épico, mas aí a gente vai ter que identificar onde é que estão os erros. letra A diz, argumentação que aguça o espírito crítico, produzindo distanciamento, busca de impacto emocional, justificação de cada cena por si mesma. Letra B, teatro sem cenários, sem figurinos, sem música, sem maquiagem e até mesmo sem texto, cenas de forte impacto visual. Letra C, transgressões da lei da passividade, concretização do ato coletivo, intensificação da sensibilidade, renovação da percepção. Letra D, transformação do espectador em protagonista da ação dramática, preparação de ações reais que conduzam o espectador à própria liberação. E letra E, estímulo do espectador por meio de temas provocantes, ênfase no puro divertimento, com certa origem melodramática, diversão com pouco esforço intelectual. vou deixar essas alternativas aí, um minutinho para vocês analisarem, certo? Depois de um minuto a gente volta. Vamos lá! E aí vamos lá! E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Estímulo do espectador por meio de temas provocantes O espectador era estimulado por temas provocantes o tempo todo? Havia uma ênfase no puro divertimento com certa origem melodramática e diversão com pouco esforço intelectual. Isso era uma proposta do Brecht? Fazer o público simplesmente se divertir sem nenhum esforço ou com pouco esforço intelectual? Não! Era um teatro didático. Estava lá ensinando, estava lá provocando, estava construindo reflexão. Então, a letra E não. A letra E não entra aí. Está errada. A letra D diz, transformação do espectador em protagonista da ação dramática, preparação de ações reais que conduzam o espectador à própria libertação. O que acontece aqui nessa alternativa é que ela exagerou, colocou o espectador como protagonista da ação dramática. Na verdade, o espectador estava num processo construtivo, de reflexão. Ele não era passivo, mas daí a ser protagonista da ação dramática está muito longe. Então, a letra D também não está na proposta. Letra C, transgressão da lei da passividade. Aqui sim, a gente já tem alguma coisa relativa à plateia sobre não ficar passivo. Concretização do ato coletivo, ou seja, todo mundo sendo ao mesmo tempo reflexivo sobre essa proposta. Intensificação da sensibilidade e renovação da percepção. As pessoas estavam lá para aprender, para renovar sua percepção, para intensificar essa sensibilidade, para não ser passivo e para concretizar esse ato coletivo. A letra C até aí está correta. Então, vamos deixar ela aí, para ver se ela está correta mesmo, analisando as outras duas. Letra B, teatro sem cenário, sem figurines, sem músicas, sem maquiagem e até mesmo sem texto. Como é que funciona isso? Como é que você cria uma cena de forte impacto visual se você não tem nem como fazer isso? Então, absurdamente, a letra B apresenta condições que não estão dentro dos parâmetros de teatro algum. Imagine o teatro épico dele. A letra A, argumentação que aguça o espírito crítico, produzindo o distanciamento, busca de impacto emocional, justificação de cada cena por si mesmo. Professor, aqui está certo, né? Argumentação que aguça o espírito crítico. Está correto. Só que não é essa argumentação do espírito crítico que produz o distanciamento. São outros fatores. Não havia busca de impacto emocional. Ele não era um texto essencialmente emotivo. Certo? E as cenas por si mesmo não tinham essa justificação. A proposta era outra. Não estava alicerçada nesse processo aí. Então, o que a gente tem? A letra A não é característica principal. A letra B, de jeito nenhum. Letra D e letra E, a gente também já tinha jogado para escanteio, né? Sobrando aí como correta. Letra C. Transgressão da lei da passividade, concretização do ato coletivo, intensificação da sensibilidade e renovação da percepção. Ok? Amigos e amigas, essa foi a nossa aula sobre o teatro moderno do século XX e Bertold Brecht. Agradeço demais a participação de vocês. Um grande abraço, uma ótima semana para todo mundo. E tchau, galera. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí Obrigado.